Saiu a primeira imagem oficial do novo filme da franquia O Exterminador do Futuro E eu vou analisar tudo dessa imagem para ver se eu descubro alguma coisa da história Mas antes, se você é um grande fã da franquia Exterminador do Futuro, assim como eu, já deixa o seu like E se inscreva no canal, porque sempre que sai uma novidade sobre esse novo filme Eu vou estar fazendo um vídeo aqui, então se inscreva para você não perder nada Então bora ver essa imagem que eu estou em pouca nasce para esse novo filme Bom, antes de tudo, eu devo dizer que eu gostei muito dessa imagem É muito legal você ver um elenco tão imponente assim, feminino E é algo que revigora a franquia, traz algo diferente Isso é sempre bom, porque já estamos no sexto filme Eu não acho que seja uma cena do filme, pode ser uma imagem promocional mesmo Eles tiraram foto de cada uma individual e depois juntaram as três em uma imagem Mas vamos começar analisando aqui a personagem da Natalia Reis Que é uma atriz colombiana, o nome da personagem dela vai ser Dani Ramos E ela está com o visual mais normal de todas Ela me parece que vai ser uma funcionária de alguma fábrica Vocês podem reparar o uniforme dela, está bem de fábrica, uma calçadinha Uma roupa bem clean, bem simples E aqui está o símbolo dessa empresa, que não dá para a gente ver direito Mas tem uma logomarca Parece ser alguma empresa, pode ser alguma empresa ligada a Skynet E eu acho que ela vai ter um papel importante na trama sim E no meio a gente tem o personagem da atriz Mackenzie Davis O nome da personagem é Grace E a personagem mais interessante que é dessa imagem, porque ela é a mais alta né Das três E ela tem essas marcas, está vendo? Não sei se são cicatrizes Algumas marcas, tipo de operação, alguma coisa assim E eu acho que ela não é humana Eu acho que ela vai ser algum tipo de máquina Eu não acho que ela vai ser uma exterminadora E sim alguma experiência que alguma empresa está fazendo Não sei se vai ser empresa que a personagem da Natalia Reis é alguma empregada Tipo assim, mas eu acho que ela vai ser algo ligado a Skynet sim E pode ser que ela foi reprogramada para ajudar elas e tal Pode ser que ela seja uma exterminadora Que não tem consciência que ela é um robô Assim como o personagem do Sam Ort, lá no Salvação Mas é muito legal a gente reparar aqui que ela está com uma barra de ferro enorme na mão Então você imagina um nível de cena ignorante que vai ter de ação E funciona muito bem esse visual dela com a barra na mão Gostei bastante, é bem imponente E a nossa terceira personagem, mas não a menos importante Talvez a mais importante de todas É a nossa querida Linda Hampton Como a Sarah Connor, nos seus 61 anos Ela está bem, né? Apesar da idade E ela está preparada para a guerra, meu irmão Olha só um colete Granada Pistola Está com o que parece ser aquela arma que ela impunha no Exterminador 2 Abaixo aqui mais armas E atrás eu não sei o que que é Ou não sei se é uma bazuca Está pequeno, né? Pode ser uma bomba Uma bazuca, assim Está muito imponente, né? Pode ver que ela está preparada para a guerra mesmo E é muito legal, né? Porque essa é a missão dela Impedir o julgamento final Muito legal as três juntas Andando na rua E aqui atrás parece ser uma cidade do México Uma cidade latina Pode ver que está tudo destruído Vamos aguardar aí para ver, né? Eu gostei bastante dessa imagem E essa imagem divulga o elenco feminino Eu acho que em breve podemos ter uma imagem nesse estilo Divulgando o elenco masculino Que eu acho as negras, eu gravei a luna Vamos aguardar as próximas novidades Essa imagem não deixou claro como vai ser a história do filme Por algum objetivo específico Às vezes vão se juntar Provavelmente para evitar novamente o julgamento final Que as máquinas dominem o mundo Mas eu gostei da imagem, gostei do tom Se a fotografia seguir esse tom mais sujo O mais realista é que essa imagem passa o filme Vai ser muito bom Mas e você? O que achou da imagem? Gostou assim tanto como eu? Como você acha que vai ser a história desse novo filme? Comenta aí embaixo e vamos discutir as nossas opiniões Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal Para não perder as próximas novidades sobre esse novo filme Tá isso meu querido, minha querida Muito obrigado por seu tempo Muito obrigado por seu vídeo E até o próximo dia no show E até o próximo dia no show E até o próximo dia no show